Olá, seja muito bem-vindo ao LitaTV. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como usar diluidor de maquiagem. Ele vem ganhando as redes sociais aí tem um tempo, mas eu mesma tive um pouco de dificuldade pra saber como é que isso funcionava e acredito que você também. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, deixe seu like e ative as notificações. Eu tenho dois diluidores de duas marcas diferentes. Eu tenho esse aqui da Digreso, que ele custa aí em torno de R$10,00. E tenho esse daqui da Fenza, que também custa em torno de R$10,00, R$10,50. Os dois tem 30ml, então vem bastante produto porque eu uso uma gota quando eu vou usar. Ele rende bastante. E pra que que isso serve? Ele serve pra você realmente diluir contornos em creme, corretivo em creme, bases muito grossas. Ou você tem uma base que ela é bem grossa, por exemplo, a Dermacol, que é aquela base que cobre até tatuagem. E você quer dar uma pegada mais leve nela, você pode usar diluidor. Ou você pode usar pra recuperar uma maquiagem que secou, tipo um delineador em gel. Vou mostrar pra vocês como que eu uso. Peguei aqui uma paleta de corretivos, que é um corretivo bem duro, que é esse aqui da Ruby Rose. Ele não tá vencido nem nada, só por conta das mudanças de temperatura mesmo ele vai ficando duro. Ó, vou passar aqui um pouco. É que hoje tá calor, a minha mão mesmo já tá derretendo. Mas ó, vocês tão vendo que ele fica mais duro? Quando a gente dilui, ele fica mais fácil até pra esfumar. Então, como é que eu faço? Pego aqui o meu diluidor. Venho aqui na paleta e eu coloco direto aqui no produto, ó. Vou pôr no escuro aqui pra gente ver. Eu ponho uma gotinha, já é o suficiente. E aí eu misturo com o pincel. Olha como ele rende muito mais, tá vendo? Fora que ele fica muito mais fácil de espalhar. Vou passar o claro agora pra vocês verem. Com o diluidor e sem diluidor. Ó, sem diluidor. Vamos lá, uma gotinha. Olha como ele fica muito mais fluido. E mais fácil de espalhar, mais fácil de dar acabamento, rende mais. Então, principalmente se você é maquiador, acaba que ele compensa bastante o diluidor. Porque as suas maquiagens vão render mais e você vai conseguir trabalhar elas melhor. Eu uso principalmente pra essa função. Já que eu gosto de usar corretivo em creme pra fazer aqui o contorno da sobrancelha, pra corrigir a pálpebra. Eu ponho uma gotinha de diluidor, faço já sem nenhum problema. O pincel corre super fácil, é bem fácil de esfumar. Então, essa é a função que eu mais gosto. Na paleta eu usei o da Fenza e vou usar no delineador o da Digreso. Olha, não coloquei ainda. Eu peguei... Deixa eu usar esse lado de cá. Peguei aqui um pincel. Tô chuchando bem aqui, ó. Pra vocês verem que não tá pegando quase nada. Ó. Tão vendo? O delineador tá assim, porque ele tá seco. Então, agora eu vou vir aqui e vou pôr uma gota. Misturo tudo aqui dentro. Bem, e vou fazer outro traço. Olha como ele já intensificou a cor. Ele já deu uma bela de uma recuperada aqui. A gente precisa misturar mais e trabalhar melhor o pincel. Mas tão vendo a diferença? Essa aqui era quando ele tava seco e essa daqui é com um diluidor. Então, você pode usar ele também nessa função de recuperar um delineador em gel, recuperar um corretor de sobrancelha em gel, recuperar um corretivo em creme que tá lá e secou. Você pode usar desse jeitinho. Me conta aqui nos comentários se você já tinha usado diluidor, sabia como é que o diluidor funcionava? Se você usa igual eu faço, principalmente no corretivo, me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!